Giovanni, não tem nada de PIS para eu sacar, não tem nada, eu fui na Caixa Econômica, eu consultei o aplicativo da Caixa, eu vou mostrar o aplicativo já já aqui para vocês, olha, não tem nada para mim. E aí, Giovanni, o que eu tenho que fazer para tentar encontrar algum dinheiro aí para eu receber de PIS para ZEP? Antes de mais nada, por favor, se inscreva aqui no canal, curta, comente, compartilhe. Olha, aqui no link, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para você se tornar membro do canal e também fazer parte do nosso grupo do Telegram. Temos aí o grupo do Telegram, já estamos, né, já somos não, já estamos chegando a quase 7 mil membros. Lá no nosso grupo, grupo maravilhoso, lá você vai ter bastante coisa, inclusive um modelinho de ação para você entrar para receber o PIS para ZEP sem advogado. Então, olha, vai lá e faça parte logo do nosso grupo do Telegram, está chegando isso daí. Vou resolver isso daí com vocês. Está legal? Olha, vamos lá para essa pergunta aí, é bem interessante que as pessoas têm me perguntado. Giovanni, fiz papel de bobo, fiz papel de idiota, cheguei lá e a menina falou que não tinha nada para eu receber. Primeiro, vamos separar as coisas aqui. Primeiro, abono salarial ano base 2019, foi pago até 30 de junho. Se você não recebeu, aguarda. Abono salarial ano base 2020, será pago em janeiro de 2022. Abono salarial ano base 2021, será pago em 2023. Agora, informação importante, só isso aqui já merece o seu compartilhamento, seu joinha. Olha só, eu queria a sua opinião. O que você acha dessa situação do governo federal, do governo atual, querer extinguir o abono salarial? Qual é a mentalidade dele, gente? Olha só, eu estou pagando abono salarial todo ano para quem está trabalhando. Então, quem está trabalhando, eu estou dando mais dinheiro para quem está trabalhando. Só que esse dinheiro você trabalhou para receber esse abono salarial. O que ele quer fazer é o seguinte, ao invés de dar para quem trabalhou, pegar esse dinheiro e jogar lá no salário família, no bolsa família, perdão, no bolsa família, para aumentar o bolsa família e aumentar a popularidade do governo também. Eu gostaria muito da sua opinião. A melhoria, o aumento do bolsa família em detrimento, em prejuízo dos trabalhadores que teriam todo o direito de receber o seu abono salarial todo ano. Então, a intenção deles é extinguir o abono salarial e jogar toda essa grana para o bolsa família. Qual a sua opinião com relação a isso daí? Deixa aí para a gente nos comentários. Vamos lá, gente. Olha, primeiro, Giovanni, não encontrei nada. Fui lá na agência, fui lá, deu uma olhadinha nos aplicativos também. Deixa eu colocar aqui logo os aplicativos para vocês verem, tá? Temos aqui dois aplicativos, tá? O aplicativo da Caixa, que é esse daí. Olha aí. Esse é o aplicativo da Caixa. Você vai colocar ali o seu CPF direitinho e vai consultar se você tem PIS ou não para receber. E esse aqui é do PASEP. Para você verificar aí se tem PASEP aí, servidor público. Lembrando que Caixa Iniciativa Privada, tá aqui. Caixa Iniciativa Privada, certo? E PIS ou PASEP, servidor público aí, federal. Tá legal? Servidor público, né? Então, olha só. Os dois aplicativos, vou deixar os links aqui para vocês baixarem, para consultar aí também. Você pode consultar por esse link, que é o site da Caixa Econômica, ou por esse aplicativo, ou pelo Google Play, ou pela Apple Store, tá bom? Volta aqui para mim, tá? Então, olha só. Já falei para vocês do abono salarial 2019, que você teria que ter sacado até 30 de junho. não sacou, tá lá agora, vai ter que esperar. Toda vez que também existe um valor dos abonos salariais anteriores a 2019, 2018, 17, 15, papapá. Muita gente não recebeu. E falei para vocês do abono salarial 2020 e 2021. Só para vocês terem uma ideia de grana, olha quanto dinheiro a gente está falando. Da cota do fundo de garantia, essa cota do fundo de garantia, gente, são as pessoas que trabalharam de 71 a 88, tá? Esse valor foi retirado do PIS, por isso que você não encontra nada no PIS, e foi para o FGTS, tá parado lá, escondido, esperando o 1º de junho de 2025, quando isso vai para a União. Então, preste atenção, preste atenção. Se você trabalhou nesse período, você tem direito a uma parte desses 22,8 bilhões de reais. E aí, quem está lá no grupo do Telegram vai ter já em primeira mão um modelinho até do processo judicial para você fazer sem advogado para correr atrás desse dinheiro aí. O abono salarial anteriores a 2019, para quem trabalhou ali em 2018, 17 e tudo mais, tem lá 1,2 bilhões de reais para você receber. E abono salarial 2019, meio bilhão, 448,4 milhões de reais não foram sacados. Giovanni, quando é que eu posso sacar esses abonos salariais anteriores a 2019 e esse de 2019, ano base, né, que você recebeu ali em 2019, 2020? Quando é que eu vou poder sacar? Só em janeiro de 2022, tá? Toda vez que abrir calendário de pagamento, quando chegar a sua vez, você vai poder sacar esse dinheiro. Beleza? Isso daqui é uma regra e você precisa entender. Giovanni, mas não é isso que eu quero saber. Eu fui na caixa, volta aqui para mim, que a gente conversa mais olho no olho. Giovanni, eu fui na caixa e a menina da caixa me falou, olha, me falou que eu não tenho dinheiro lá para receber, não tem nada lá para eu sacar. E aí, Giovanni, o que eu tenho que fazer? Olha só, para ter dinheiro, para ter dinheiro lá no PIS para você receber, a sua empresa, a empresa que você trabalhou, ela tem que ter declarado, feito a declaração de RAIS. Se ela não fez a RAIS, ela não declarou, se não te incluiu lá na declaração de RAIS, aí fica difícil. Deixa eu ver aqui. Se eu coloco para vocês aqui, o link também, para vocês consultarem. Está aqui, RAIS, deixa eu ver aqui, RAIS 2022. Eu vou colocar aí para vocês, eu vou colocar esse link aí, essas informações aí para vocês. RAIS 2022 é essa. Aí vocês vão consultar a RAIS dos anos anteriores. Está aqui, esse é o ano base, está vendo? E aí vocês vão verificar se você estaria incluído ou não. Dos anos anteriores, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Olha aqui, já encontrei, está aí. Vocês vão consultar por aí, tá? Vocês vão consultar por aí. Eu vou deixar esse link na descrição. Então, volta para mim e para a gente finalizar. Então, olha só. Se você não encontrou nada na Caixa Econômica, do seu PIS-PASEP, abono salarial. PIS-PASEP é a mesma coisa que abono salarial. Se você foi lá na Caixa Econômica e não encontrou nada no seu PIS, o jeito é você fazer essa consulta aí. Você vai fazer essa consulta para ver se tem grana lá para você. É aí que você vai verificar isso. Então, não tem jeito. Se não tiver aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar, você vai ter que procurar o RH da empresa que você trabalhou. Para falar, olha, eu quero uma cópia da RAIS do ano base que eu trabalhei aqui, porque eu não encontrei PIS-PASEP para mim. Agora, Giovanni, ok, entendi. Entendi isso daí. Isso daí é ano base 2019, 2020, 2021 e os anos anteriores também. Isso daí eu entendi. E de 71 a 88, Giovanni, essa grana, gente, está no FGTS. Para você conseguir consultar esses valores, você tem que consultar pelo aplicativo do FGTS. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, já o link direitinho, para passar para vocês. É pelo link do FGTS. O aplicativo é aquele mesmo. É esse daí que eu mostrei para vocês. Vou deixar o link também, tá? Para vocês olharem, baixarem e tudo mais. Então, você tem que consultar pelo aplicativo do FGTS. Gente, lá pelo aplicativo você vai consultar, caso você seja o herdeiro, a pensionista, o pensionista ou o titular mesmo. Dá para você consultar ali, preenchendo, por exemplo, o CPF e dados pessoais do trabalhador. Você vai verificar. Ah, Giovanni, verifiquei. Tem dinheiro lá, só que não estão deixando eu sacar. Eu não consegui sacar. Como é que a gente faz? Alvará judicial. E aí, eu vou fazer um passo a passo aqui de todos, de todos os tribunais para você fazer isso daí de graça e ser advogado. Olha, espero, espero ter conseguido te esclarecer, te dar essa informação. Deixe suas perguntas aí. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.